Música Iniciando mais um programa Esporte na TV, dessa vez o convidado é o presidente do Esportivo, Guilherme Salton, que está iniciando o seu mandato, que tem dois anos e muito trabalho pela fé. Mas, primeiramente, Salton, seja bem-vindo e muito obrigado por nos receber aqui na Montanha dos Vinhentos. Boa tarde, Buda. Então, também é um prazer receber a imprensa e vocês que acompanham bem o clube esportivo. Estamos assumindo agora e, com certeza, será dois anos de muito trabalho pela frente. Iniciando a apresentação, sua primeira semana de trabalho realmente dentro das quatro linhas. Sei que fora vem o trabalho já há tempo, mas dentro das quatro linhas a apresentação do grupo ainda não está fechada. E rumo ao dia 6 de março, quando inicia de vez a divisão de acesso? Isso mesmo, né? Começamos, então, os treinamentos do dia 25, na segunda-feira. Então, estamos com o pessoal em teste ainda. O pessoal está se destacando bem, né? Buda, você já acompanhou alguma coisa aí do futebol interno aí. Então, temos boas perspectivas para esse ano. Vamos começar, qual foi a maior dificuldade desde que tu assumiu, claro que faz aí dois meses, vamos botar aí, encerrando o segundo mês, que tu assumiu para estar na frente do clube esportivo? Não, com certeza, como todo mundo sabe, a gente também, quando assumiu, o aspecto financeiro, né? Então, desde a minha aposta, assim, a gente já abriu a questão da dívida, né? Então, é difícil trabalhar com o clube um pouco atrás, mas tudo bem, a gente tem certeza absoluta que a gente vai reverter essa situação, né? Então, até para montar o time, a gente já está bem enxuto, tá? Dentro da possibilidade do clube. Então, assim, o perfil de atleta, a gente meio que definiu também, né? Conforme os valores que a gente tem para gastar, né? Que a nossa diretoria é bem com os pés no chão, o que a gente assumir, a gente vai cumprir, né? Isso é importante, né? Aqui na montanha dos vinhedos, depois vamos mostrar aqui, nós estamos tomando conta aqui, né? Estamos aqui no gramado e esperamos que no dia 6 de março, porque vem tudo, né? Nós sabemos que agora é o início, né? Entrago fechado, ainda mais vamos pensar lá na frente, onde tem a possibilidade de contratar 3 da primeira divisão, né? Quando termina a primeira, pode descer 3 para a segunda. Mas aí todo mundo fala, ah, vamos contratar um bom, mas aí precisa do dinheiro. E se a torcida vir, né? O sócio, o torcedor, o empresário, enfim, ajudar o clube, vamos ter o poder do que esse time e o jogador, consequentemente, vai ser os melhores que vão conseguir contratar. Com certeza, Buda, que nem você falou, né? Primeiramente, a gente confia bastante no grupo que a gente está trazendo, né? Está apostando, eles também aderiram à nossa ideia, né? De tentar subir também, né? Então, esse aspecto é muito importante, trazer o empresariado de volta, a própria torcida, né? Que o clube sem torcida é complicado fazer futebol. E a gente está, já então, com essa campanha de marketing que a gente está lançando, né? Trazendo de novo o sócio para o clube, né? Reforçando as campanhas de marketing nossas. Então, com certeza, o pessoal apoiando o empresariado e a torcida comparecendo ao estádio. Se caso necessitar, a gente vai contratar mais gente depois, né? Mas se caso o grupo também der conta do recado, a gente vai apostar no nosso pessoal. E toda a diretoria do esportivo, o Palito, quando teve o anúncio dos jogadores, o Badico, enfim, todos foram, bem, como a gente falou, com o grupo enxuto, com o salário dentro dos patamares do clube, querendo pagar. Isso é uma exclusividade esportiva, né? O próprio Moral, onde o esportivo vai estrear fora de casa, também tem esse grupo reduzido, né? Nos seus limites, então, não é uma exclusividade. O interior gaúcho está assim e se equilibrando em termos financeiros, a vontade, o treinamento dos jogadores. Fazer diferença dentro de campo. Com certeza. A gente apostou nesse diferencial, né? Então, que nem comentamos, tem jogadores aí com nome, né? Com certeza. E com experiência em Série B, né? Tem jogadores da Série C também que subiram o meio de um degrau e tem alguns, a tendência vinha alguns da A também. Mas esse grupo, eles fecharam bem, por enquanto, está tudo certo e estão correspondendo ao que a gente propôs inicialmente. Temos um bicho papão ou temos alguém, assim, que o presidente, a diretoria do esportivo, vê assim, Bair, isso aqui vai ser difícil. Porque é claro que nosso vizinho aqui, o Caxias, né? Por já ter sido campeão gaúcho, ter descido, ter a cota da federação, né? Que é uma coisa a mais, né? Pode ser um candidato. Mas eu vejo bastante equilíbrio na divisão de acesso. Com certeza. E a gente fala, né? Que futebol são os 11 dentro das quatro linhas. 11 contra 11, né? 11 contra 11, né? Então, todos vão ser jogos difíceis, principalmente fora de casa, né? Condições de campo, é diferenciado. A gente e o próprio Caxias, a gente tem um dos melhores campos aqui de estrutura, né? Então, o que vai contribuir também vai ser a estrutura fora que a gente pegar também, né? Mas, como eu falei, são todos e são fortes candidatos, né? E outra pergunta, né? A estreia do esportivo é fora de casa contra o Maral, né? Temos que ir lá, acho que é o Maral que subiu da terceira divisão para a segunda. Vai estar incentivando, a torcida vai estar em peso lá. E já fica aqui o convite, né? Para quem não puder ir ao Maral, mas quarta-feira, dia 9, se não me falha a memória, Bento Gonçalves, na Montanha dos Vientos, contra o Caxias, o clássico. E já para o torcedor vir incentivar e fazer três pontos aí em casa. Com certeza. Então, a nossa estreia em casa vai ser contra o Caxias, né? Com certeza será um grande jogo. E a gente tem que convocar a torcida, né? Principalmente aí o torcedor fiel do esportivo, o estudante, né? Então, o próprio empresário que investe no clube, a gente já convoca de antemão para comparecer no dia 9, né? Com certeza vai ser um grande jogo. Esperamos bastante público aqui na montanha. E com certeza vamos fazer os três pontos. Guiga, é a primeira das nossas entrevistas que sentamos e conversamos. Quero ter muitos, né? Porque muitos assuntos, o esportivo é um clube grande, nem vamos falar de categoria de base ainda, porque não iniciou, tem o vejo, o trabalho, tem todo o projeto para iniciar no mês de fevereiro, tem a pré-temporada pela frente. E que nesse início já de gestão do Jordano, do Massute, enfim, de toda a tua diretoria, vocês possam ter um sucesso e o nosso apoio, com certeza, porque o esportivo é uma marca e nós queremos vê-lo de volta, quem sabe, já em 2017. Com certeza, Buda. Que nem você comentou, né? Então, o nosso projeto, estamos avançando, né? A própria, assim, a reestruturação da base. Então, com certeza, vamos ter aí oportunidade de conversar, né? Com o diretor da base. Mas é sempre um prazer falar com você, né? E transmitir as notícias do clube esportivo, né? Para a comunidade. Então, fica, agora eu tinha uma praza em encerrar. Convite, né? Mas já fez, mas reforçar, dia 9 aqui, contra o Caxias. Eu sei que vai ter várias ações, estou sabendo que vai ter ônibus, enfim, vai ter promoções para quem vira até o ginásio, vira até a montanha, incentivar e que possamos aí já derrubar. Se for o candidato favorito a subir, mas que dentro de casa o esportivo vai ser forte. Com certeza. Dentro de casa temos que ser forte, né? Então, assim, fica o convite de novo ao torcedor, tá? Que compareça no dia 9 de março, então, na montanha dos Viedos para o primeiro jogo e clássico contra o Caxias, né? Então, para encerrar, tem jogo treino no final de semana, tem início da pré-temporada, né? E nós, como já falei, vamos voltar a conversar mais, não só com o presidente, mas, enfim, levar as informações do clube esportivo. E a gente fica por aqui. E na semana que vem nós voltamos com mais entrevistas e, claro, repercutindo mais notícias do clube esportivo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?